E você, você é sangra. Alô galerinha, vamos aproveitar esse fusoê todo por conta do filme do Batman contra o Super-Homem e vamos pensar um pouquinho a respeito de vida alienígena e sobre morcegos. Primeiro, pra encontrar vida alienígena a gente precisa definir o que é vida. Como é que você vai encontrar uma coisa que você não sabe definir o que é? Eu não vou entrar nesse mérito muito a fundo, até porque iria horas e horas falando só sobre o que é vida. É uma questão extremamente complicada de se definir. A gente pode definir vida em termos do que a gente conhece aqui na Terra, mas a vida lá fora, se ela existir, pode não ter absolutamente nada a ver com o que a gente tem aqui. É preciso encontrar então uma característica comum, unificadora, para todas as formas possíveis, imagináveis e inimagináveis de vida. A NASA, agência americana dos Paranauê Espacial, ela define vida basicamente como se algo é darwiniano, então ele é vivo. O que isso significa? Significa que isso precisa estar sujeito aos fatores evolutivos, as forças que formam a evolução como existe na Terra e em outros lugares também. Basicamente, se algo pode se reproduzir, isso não é o suficiente para dizer que é vida. Repetir um padrão não é necessariamente vida. Por exemplo, nós temos cristais, que são padrões de moléculas que se propagam sempre do mesmo jeito. Você tem vírus de computador que se propagam sempre do mesmo jeito. Você tem seres vivos que se propagam também. A questão é que nos seres vivos existe uma mutação, existe uma chance de alterar esse padrão. Você pode até pensar, ah, mas o cristal às vezes ele tem um defeito, alterou o padrão. Ou então tem uma impureza, alterou o padrão. Mas essa alteração não é propagável para as próximas repetições, para as próximas gerações. Isso não é propagável, isso não é sujeito à seleção, Isso não é sujeito a pressões diferentes em busca de uma adaptação. Então não é darwiniano, é um nome meio ruim, mas é o nome que eles usam. Não funciona de forma evolutiva. Agora, se uma forma de vida, por mais diferente, por mais absurda que seja, uma coisa mais em... sei lá, que você não consiga nem imaginar, se passa por esses padrões evolutivos, então é vida. Por esse critério, vírus então seriam vivos. Vírus biológicos seriam vivos. E já que nós estamos expandindo nossos horizontes do conceito de vida, de como ela pode ser feita, nós temos duas características que nós carregamos assim na nossa alma, dizendo, putz, a vida precisa ter água e carbono. Mas será que precisa? Existem vários cientistas que trabalham com a hipótese de a vida não precisa necessariamente ser feita de água em outros lugares. Existe aquela hipótese que diz que o solvente universal dessa vida alienígena poderia ser, por exemplo, amônia, que também é polar, que também existe bastante no universo, ou então pode ser um solvente apolar, e aí sim radicalmente diferente da nossa vida. Como hidrocarbonetos, na forma líquida, como, por exemplo, existe em Titã, uma lua, a maior lua de Saturno. A outra questão é o carbono, não necessariamente a vida precisa ser feita de carbono, a nossa aqui na Terra é, mas vai que lá fora a vida pode ser feita, por exemplo, de silício, que é da mesma família, do mesmo grupo ali do carbono, também é tetravalente, também forma algumas moléculas, menos estáveis, é verdade, mas a gente não pode se limitar a essas coisas que a gente tem aqui, como o nosso, o que a gente vê como sendo certo, o que a gente vê como sendo a única coisa possível, a única coisa imaginável. A nossa imaginação é muito limitada pelo que a gente conhece aqui na Terra, o que a gente está lidando de forma cotidiana. Então, para expandir esses horizontes, para expandir as ideias do que é possível ser concebido como vida, muitos cientistas que trabalham com a hipótese de vida extraterrestre procuram aqui no planeta Terra lugares mais parecidos com aqueles de planetas ou luas fora daqui. Esses lugares são os lugares extremamente inóspitos, em grandes altitudes, sujeitos a uma atmosfera muito rarefeita e, por consequência, radiação ultravioleta bastante intensa, ou então em lagos de ácido sulfúrico, ou em lugares absurdamente quentes, ou até lugares em que não existe nenhuma presença de luz solar, como, por exemplo, profundezas oceânicas e lugares assim. Nesse tipo de ambiente, por mais absurdo que possa parecer, por mais longe de tudo que você conheça, que tenha visto nas aulas de ecologia como sendo um ecossistema onde todo mundo vive feliz, nesses lugares, mesmo os lagos de ácido sulfúrico são repletos de vida. A vida é abundante em toda parte, não muito diversa, é claro, não é uma grande variedade de organismos que conseguem viver no ácido ou então sob radiação e coisas assim. Mas eles conseguem, existe vida, existe bastante coisa, o que acontece é que elas são microscópicas. Esses seres são microscópicos e frequentemente são crípticos, são escondidos. E se tem alguns organismos, por exemplo, que vivem dentro de rochas, eles perfuram rochas, micro-organismos, vivem por dentro de rochas translúcidas e essa rocha serve como uma espécie de filtro solar para proteger da radiação. Eles têm coisas absurdas que você nunca iria imaginar. O que nos faz pensar? A vida que a gente procura fora da Terra pode ser micro-organismo, pode estar escondida, por exemplo, no solo de Marte. As sondas que nós enviamos para Marte ou para outros planetas e luas, elas são esterilizadas. A gente elimina todos os micro-organismos terráqueos para que quando essa sonda chegue no seu destino, ela não contamine uma possível microbiota local nativa daquele planeta. Marte, por exemplo, existe uma política de não vamos levar nada para lá para não contaminar e não vamos trazer nenhum contaminante de lá para cá também. A ideia de vida alienígena, por mais absurda que possa parecer no primeiro momento, ela é levada muito a sério pelo pessoal da NASA, que toma todo o cuidado de esterilização dos materiais que vão e que vêm para a Terra. Aliás, falando em Marte, é muito possível que existam ainda algum micro-organismo por lá, porque, primeiro, lá existe água e já houve muita, muita água. Marte foi um lugar muito parecido com a Terra há alguns bilhões de anos atrás. E a Terra e Marte, que são planetas muito próximos, trocaram, houve uma época de intenso bombardeio por cometas e meteoros e fragmentos dos dois planetas voaram pelo espaço. Existe muita parte da Terra que caiu em Marte, muita parte de Marte que caiu na Terra. Inclusive, se você está no Rio de Janeiro, você pode visitar um museu nacional e tocar em um fragmento de um pedaçozinho de Marte que caiu aqui na Terra. A questão é que algum desses fragmentos, ou de lá, ou de cá, pode conter micro-organismos. E aí a gente não sabe. Talvez toda a vida que esteja aqui na Terra tenha surgido em Marte e vindo para cá. Ou então tenha surgido vida aqui na Terra e ido parar lá em Marte, escondida por conta das condições atuais do planeta, onde a água na superfície é pouca e a radiação é bastante intensa por conta da atmosfera rarefeita? Pode ser que sim, pode ser que não. Ninguém sabe ainda, na verdade. E por falar em evolução e biodiversidade, agora é hora de falar dos morcegos. Os morcegos são animais da ordem quiróptera. E como o nome pode indicar, eles são os únicos mamíferos capazes de voo verdadeiro. Essa ordem é uma das maiores ordens de mamíferos, compreendendo mais de 1.300 espécies que variam desde as grandes raposas voadoras até o minúsculo morcego nariz de porco de Kiti, que mede cerca de 3 centímetrozinhos e pesa só 2 gramas. Apesar de quando a gente falar sobre morcegos, a primeira coisa que vem na cabeça de muita gente são chupadores de sangue. Apenas 3 espécies aqui na América do Sul, 3 espécies do mundo inteiro que vivem aqui na América do Sul são hematófagas. E elas não chupam sangue de verdade, na verdade elas lambem o sangue. Mas 70% dos morcegos se alimentam mesmo é de insetos, são insetívoros. Dos outros quase 30%, alguns são frugívoros, comem frutas, outros comem pequenos vertebrados, como peixes ou pequenos anfíbios. E existem ainda aqueles que se alimentam de néctar. A ordem quiróptera é tradicionalmente dividida em dois grupos. Os mega quirópteros, os morcegos grandes, incluindo as raposas voadoras. Tem olhos grandes, uma visão bem desenvolvida. A maioria são frugívoros. E os micro quirópteros, são os pequenos morcegos, extremamente comuns aqui na América do Sul. São capazes de fazer ecolocalização. O que isso quer dizer? Eles são capazes de emitir sons de alta frequência, que funcionam como se fosse um radar. Eles batem nos objetos e voltam. E através do eco, o morcego se localiza. Ele consegue saber a direção dos objetos, consegue saber se existe algo se movimentando, a que direção, a que velocidade. Eles conseguem saber fazer um mapa de tudo que eles têm à frente deles, usando gritinhos, pequenos ruídos, que eles conseguem ouvir o eco. A grande maioria dos micro quirópteros vive à noite, é noturna. Eles se alimentam de insetos, então eles usam essa ecolocalização para encontrar esses insetos à noite, durante o voo e tudo mais. Mas isso não quer dizer que eles são cegos, ok? Esse negócio de que morcego não enxerga, isso é mentira. Morcego enxerga sim. E qual é o papel dos morcegos na natureza? Para que serve morcego, ecologicamente falando? Como morcegos são comedores de insetos, eles fazem controle dessas populações, inclusive das pragas agrícolas. Morcegos comendo esses insetos, eles ajudam os seres humanos a reduzir custos com agrotóxicos e tudo mais. Na verdade, o uso de agrotóxico, como eles envenenam os insetos, são prejudiciais aos morcegos. E aí você pode ter um dano lá na mata, lá na floresta, lá na população de morcegos que não tinha nada a ver com isso, um monte de morcego doente porque está comendo o agrotóxico aqui, que a gente faz questão de usar. Além disso, como os morcegos, vários morcegos, são comedores de frutas, eles acabam dispersando sementes, comendo e aí fazendo cocô por aí, eles deixam essas sementes cair e vão plantando novas árvores pelo caminho deles, como as aves também fazem. E por último nós temos os polinizadores. Os morcegos que se alimentam de néctar, acabam levando o pólen de uma flor para outra e fazendo o cruzamento entre essas plantas e ajudando aí a promover novas frutas, novas sementes, novas árvores, novas flores, novas isso, aquilo, aquilo, de novo. Fazem parte da manutenção da floresta e sem os morcegos, muitas espécies, não haveria essa polinização cruzada, não haveria a reprodução entre elas, porque são plantas que se adaptaram, coevoluíram com os morcegos e elas não são polinizadas por insetos, porque os nectários e a estrutura da flor, etc., está adaptada para a alimentação do morcego. E é isso aí, galerinha. Se você gostou, dá um joinha aqui no vídeo, dá um joinha lá no Facebook também, se inscreve no canal, porque todo dia tem exercício aqui, todo dia tem vídeo novo e eu fico esperando o seu comentário. Qual é o mais legal, os alienígenas ou os morcegos? Escreve aqui embaixo. Amanhã tem mais. Até a próxima.